Eu suppo, suppo deixa ver a Face Não! Não dá pra cruzar aí No meu coração, não dá pra cruzar Suppressar a Face And that's all I can say I love you to me and Uhuuuuh I love you to me and Uhuuuuuuuh I love you to me and Obrigado.